E aí galera, beleza? Luik e hoje é trazendo mais vídeo de canal. Seja, eu tô aqui com a Lari. Gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E galera, hoje estamos aqui no parkour de dupla, eu e minha amiga que tava sumida aqui do canal, né gente? É, aparece! Apareceu, quem é vivo sempre aparece, né gente? Exatamente. Mas galera, estamos hoje num parkour que eu vou ter que pegar a Lari nas costas, ó, tá vendo? Me la... Vamos fazer uma demonstração aqui pros inscritos, ó. Vou te tacar lá na frente, amiga. Ai! Ai meu Deus, taquei demais! Meu Deus do céu! Mulher, você não pode deixar não, você tem que pular a hora que você parar lá, viu? Ah, então avisa, Roblox. Vai, ó, vou tacar você e daí você pula. Gente, esse parkour é um parkour de duplo, ó, tá vendo? Eu tenho que tacar a Lari lá. Mano, ainda sou arremessada. Pois é, daqui a pouco ela vai me arremessar também, né gente? Vai, pula amiga, pula. Não dá pra pular, tem que esperar eu levantar. Ah, é? Não acredito. Que isso? Aí, você pegou os palm points, babado, gente. Que toque! Entendeu, galera? É assim que funciona, então bora lá, bora lá. Bora, bora. Ih, tem que me tacar no negócio vermelho, cadê? Aqui? Você achou? Não é isso aqui não? Cadê, mulher? É, então, mas não dá pra subir, dá? Dá? Vem cá. Só você conseguiu. Ah, só eu. Ah, é, você tem que me carregar, vai. Ai, que legal, gente. Pra jogar é o E? É, mas não vai precisar jogar não, mulher. Deixa eu descer. Pera aí. Ué? Como é que desce? Tacar na parede. Essa vai ter que tacar. Aí, foi. Tacar na parede. Eu não consigo subir aqui. Agora é com você, pera aí. Vem. Ô, mulher pesada, que eu tô conseguindo pular. Eu sou o vermelho que tá azul. É isso. Ai, não cai não, mulher. Pega o checkpoint. Aí. Gente, que da hora. Que top. Boa sorte aqui. Vamos lá, então, amiga. Eu sou o azul. Vem comigo. Vem comigo, que eu sou o azul. Ó, vai lá, amiga. Eu confio. Vai. Vai. Ui. Ai. Ela caiu. Você tá na água? Não. Sobe aqui, então, ó. Pera aí. Deixa eu te pegar de novo. Aí. Meu Deus, o que que aconteceu, gente? Eu fiquei torto, você viu? Eu vi. Calma, vou centralizar. Ai. Caiu certo. Caiu. Aí, alazou. Vai. Boa, boa. Tá, caiu, amiga. Ô, coisinha. Ui. Quase caí. Ui. Vem. Vem. Vem, amiga. Vem. Ih, coisinha boa. Nossa, gente. É muito pro no parkour. Vai dar boa. Que top. Vem comigo, amiga. Pera aí, eu acho que dá pra pular ali, né? Dá. Beleza. Aqui, aqui. Vamos com calma que dá certo. Né, amiga? Também não vou ficar alfobada, senão a nós não passamos. É verdade. Agora me larga. Aqui é com você, ó. Meu Deus. Gente, não vai estar tão longe, não. Vai, mãe. Ui. Oxe. Ô, mulher. Ô, mulher. Você quer me matar ou você quer passar de fase? Você decide. Quero matar mesmo. Tô vendo. Vai. Continua. Ô, Jesus. Joga lá, joga lá. Ah, tá. Já ia tentar pular. Aqui. Ai. Não. Pera aí. Você vê se consegue pegar o daqui. Consigo, consigo. Aí, vai. Ô, louco. Opa. Já cortou no caminho, gente. Pera. Joga mais pra lá, pro fundo. Isso. Vem, amiga. Vem aqui, venha. Ó. Aqui. Ah, você vai ter que me usar de zipline, amiga. Me coloca por cima e desliza. Pera aí. Eu acho que é assim. Não. Não, sobe ali, ó. Sobe ali. Ai. Ai, mulher. Ah, eu vou ter que usar você, né? Que você é a vermelha. Pera aí, ó. Assim, ó. Aí, ó. É. Ai, que da hora. P. Que da hora, gente. Minha amiga virou a minha zipline. Olha, bichinho, meu pai. Aqui, ó. Aqui é azul também. Ah. Que da hora. Que da hora. Pera. Ai. Ai, que medo de cair. Pronto. Eu tô com medo de me olhar daqui. Calma, aqui você vai ter que me usar, né? Eu acho. Não, dá pra passar por cima. É. Aí, melhorou. Deixa eu já pegar aqui o... Pera aí, eu vou te tacar aqui no cantinho, amiga. Pelo amor de Deus. Eu nunca... Ai. Ai! O cantinho dele. Nossa! Não! Na hora que eu ia apertar, amiga. Como assim? Revive. Ué, tem que pagar? Ai, não acredito. Tem um limite de morte? Não. Aí, revive pra nós. Tanto faz. Vai, pera aí. Eu acho que é porque nós dois que morreu, né? E não deu tempo de pegar checkpoint. Achei que você tinha pego já. Não, não peguei, não. Calma lá. Vem aqui. Vamos fazer de novo, gente. Tá tudo bem. Vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aqui. Nossa, quase cai ali. Ignora, gente. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Aqui, ó. Deixa eu já apertar logo, né? Amiga, mas tá falando que eu tenho que tacar você. Pera, deixa eu tentar apertar. Tenta. Aí, isso. Boa. Me tacar. Vou te tacar aqui, ó. Nessa parede aqui. Meu Deus. Pelo amor, viu? Spawling no último checkpoint. Ah, e aí, ó. Reviver. Tem que pagar toda vez, palhaçada. Que louco! Nossa, gente. Isso aqui vai roubar nossos obooks tudo. Vai. Ah, whatever. Vai. Ok, vem cá. Vai, vai. Vamos subir. Pelo menos nós já pegamos o checkpoint. É verdade. Será que não tem jeito de descer, não? Sem ter que tacar. Eu acho que é esse ampere aqui, ó. Daqui a pouco eu testo. Vai ali pra ver. Não, acho que esse daí é pra tirar o 1. Ah, é então, né? Gente, não faço ideia. Eu acho que é. Tem que apertar alguns botões. Não, tem que tacar mesmo, amiga. Eu acho. Aperta aí, aperta aí. Apertei. Ela tacando a gente lá longe, senhor. Ah, é? Se eu apertar, eu te taco. É, então. Entendi agora. Aqui é com você, amiga. E agora? Ou eu? E agora? Pera, vou te tacar aqui nesse cantinho. Deus, que ela não voe longe, essa mulher. Pronto. Só tacar nas paredinhas, assim, amiga. Ih, aí. É. Como é que a gente resolve... Ah, você me usa de zipline, não é? É? É. Ui! Aê, azul. Ali, amiga. Ali, ó, o checkpoint. Me taca lá. Ah. Consegui. Nossa, que susto. Nossa, foi tudo? Eu achei que eu ia morrer ali. Ah, eu também achei. Vem, amiga. Gente, achei... Nossa, mas Helma foi por um fio, hein? É verdade. Por um fiozinho que não dá merda, entendeu? Será que aqui usa zipline? É, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, pra onde a gente... É lá! Naquela distância! Aonde? Mulher! Olha lá! Ô, louco, véi! Nossa, muito longe, gente. Eu acho que não é isso não, não é? Não, é sim. Vou ter que tentar, amiga. Eu acho que é. Vai! Não, gente! Não acredito, amiga. Meu Deus! Nossa, é muito longe, cara. Mas tem um truque, ó. Dá pra gente cortar o caminho, peraí. É porque eu pulei. Eu acho que foi porque eu pulei também. Peraí. Vai aqui. Vai, amiga. Meu Deus! Mulher! Vai, juzzel de zipline. É aqui. Aí você vai tacar o ali. Não pula, amiga, senão não dá. Tá. Senão ele passa pra cima. É, foi porque eu pulei, daí ele foi demais. Ai, tem zipline. Não! Ai, não acredito. Ai, gente. Pera, fica esperando aí, amiga. Fica esperando. Tá. Tô subindo. Ah, mas eu vou precisar de você aqui, de todo jeito. Ah. Ô, palhaçada, viu? O que que é isso aqui, gente? Cai no lugar. Ah, tá. Vem. Tá, vou te esperar. Cadê você? Você desceu? Eu tenho que vir. Tô indo. Aqui, vamos. Êêêê. Vamos continuando. E galera, não esqueça de deixar o like de você. Se inscreve aqui no canal. O canal da Lari, que vai estar na descrição. É verdade. E seguir nas redes sociais também, gente. Por favor. É verdade. Vai, bora, amiga. Êêêê. Ai, gente. Isso aqui tem que dar certo. Miga, não sobe não. Acho que se subir vai dar ruim. Desce. Tá. Aí, daí eu acho que dá certo. Vamos ver. Êêêê. Vai. Vai. Aí, deu boa. Aqui, amiga. Se eu te tacar daqui já, eu acho que vai, né? O que você acha? Ah, verdade. É melhor, porque daí não tem que, né? É verdade. Calma, vou tentar, vai. Vira bem pra lá. Nossa senhora. Não deu boa, não. Gente, eu tô nos armado. Eita, como tá difícil essa. Então, como é que passa esse negócio? Ah, é desse jeito mesmo. Só que a gente tá dificultando. Ai, não cai, não. Mulher, faz com medo. Ui. Ai. Olha que louca. Espera daí. Chit. Ela já, não. Ela já me catou. Já tá com raiva. Meu senhor. Olha aqui, amiga. Aqui dá pra tacar você. Sem você voar. Aí, ó. Entendi. Boa, boa, boa. Vem. Aí, vai. Amigo, o que que tá acontecendo? Fica esperando aí. Fica esperando aí. O que que tu tá fazendo, mulher? Sei lá. Vem. Eu acho que eu doei duas vezes. É, eu acho que é. Aqui, ó. Vem. Aí. Aí. Bora, mulher. Bora passar essa fase. Vai. Não vamos deixar se abalar por isso, hein, gente. Não quero. Vem, amiga. Aqui. Vamos subir, ó. Ai, mulher. Meu Deus. Jesus. Eu fui pra trás da escada, gente. Que que é isso? Olha, mano. Eu acho que de frente é melhor, né? Eu acho também. Então vem. Vamos. Ai, mulher. Calma aí. Quase. Calma aí, que vai dar boa. A gente tem que passar isso aqui. Esse daí não sou eu. Eu acho que não. Calma, ó. Bem na beiradinha aí. Vai, amiga. Vai com Deus. Ui, mãe. Aê, foi. Deu boa, deu boa. Ai, mas essa mulher adora me carregar, gente. Ô, gente. Aqui, ó. Eita, como eles passam de fase. Olha, é de vermelho. É você. Vai, amiga. Já pega. Olha, a gente tá a 74 metros. É, então. Vai diminuindo conforme a gente chegando mais perto. Ai, não cai não, mulher. Não, vai aumentando. Usa... Ai! Não, caímos tudo. Ah, gente. First of all. Não, na verdade, tem que rever. Será que a gente revive ou termina o vídeo, galera? Vamos tentar passar só a última fase, então. Vamos. A Lari comprou. Ela fez a boa. Peraí. É. Isso. Solta primeiro. Pra garantir, né, gente? É verdade. Vamos indo. Cuidado, amiga. Usam suas habilidades de Tower, viu? Tower of Hell. Vamos lá. Vixe, lascou. Lascou. 2020. Tem que voltar agora. É porque o Lucas é na minha frente e eu não consigo enxergar. É, então. Esse é o problema. Mas vai dar boa. Vai. Você consegue. Aí, ó. Tá maior esses. Vai, 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 amiga. Vamos passar só mais essa. Olha lá. Chegamos no final. Será? Aquilo é o final? Você vai ter que me tacar, amiga. Ai, meu Deus. Ui. Opa. Deu boa. Que diabete? Isso aqui é um gatinho, gente? Delta. Nice. Ah, I have a fail on yourself. E o que seria isso aqui, gente? Oi. Ah, eu tenho que passar. Ah, é. Você passa. Aí, você tem que me pegar do outro lado, não é não? Ah, entendi. Vai, tenta. Ah, não. Mas você não passa. É, eu não passo. Você tem que ir de lado. Isso. Aí, pega. Me pega agora. Não dá, porque tem outra parede dessa azul aqui. Ué, minha galera. Não sei não, viu? Não sei como passei. Deixa eu tentar pegar você aqui. Pera, eu que tenho que passar? Será sozinha? Deixa eu ver. É, será que você tem que apertar um botão? Então, eu tô vendo aqui onde que eu saio. O que que esse gato falou? Ah, só você mesmo, amiga. É só você. Vai. Mas quer saber? Você não vai não, querida. Oxi! Ué, eu voltei? Oxi! Eu trouxe você e você me trouxe. Meu Deus! Você apertou lá? Aí, ó. Deu boa. Gente, que doideira foi essa, meu pai. Que susto. É porque eu tinha apertado pra você voltar, entendeu? Aí você apertou pra mim e bugou. Sim, que susto. Eita, minha gente. Então, faz esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Se não for inscrito, até hoje. Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente!